E Paulo no início do ministério dele, ele impõe muito farisaísmo em tudo. Quando ele vai se arrependendo, que ele vai mudando, aí que ele se humilha mais, aí ele fala até que considerou tudo que ele sabia como mistério. É, eu considero tudo que eu sei como mistério. Mas ele usa muito o farisaísmo, tanto é a brutalidade do farisaísmo. Quer ver a brutalidade do farisaísmo? 2 Coríntios 5, depois eu quero voltar aqui pra cá, hein? 2 Coríntios 5, vamos ver a brutalidade do farisaísmo. Alguém leia pra mim, pra ser o primeiro. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios 5, 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 1 Coríntios 6, 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 1 Coríntios 7, 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 1 Coríntios 7 Vocês são os judeus, vocês conhecem tudo É isso que Paulo está dizendo, continua ali Onde não tinha haver quem vive com a mulher e seu pai? Para, ou que tinha relação sexual com a madrasta Se eu não vou colocar a madrasta para ficar muito pesado Eu vou colocar a madrasta para não ficar muito pesado Porque aí a mulher que seu pai Aí ele seria o filho que tinha relação sexual com a mãe Isso é a imoralidade que Paulo está falando Mas continua a leitura E vós estáis inchados Para, olha aí Paulo dá a bronca para a igreja de Corinto Vós estáis inchados E nem ao menos Lanteaste para que fôs tirado do bosto Meio que praticou o que foi de mal Para, olha o parisaísmo agora Paulo escuta acerca da cena que acontece na igreja de Corinto Alguém está tendo relação com a madrasta ou com a mãe O povo responsável da igreja de Corinto não estava fazendo nada Nem triste Estava tudo por igual Aí Paulo ordena Aí vem escrito assim Ajuda o meu espírito e o vosso Que o tal que cometer tal ação Seja o corpo entregue para Satanás Né, isso que está escrito aí Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Paulo pegou Vamos colocar aqui Seria uma prostituição Uma igualdade de uma prostituição E Paulo falou assim, ó Exclui o camarada Pede-se camarada Tira fora da igreja Para que seja o corpo dele entregue a Satanás Sabe o que o Paulo está dizendo? Que Satanás pede-se camarada E arrebente com ele Um desejo de vingança Agora vamos pegar Jesus Pegaram uma prostituta na aula de Adutero, não foi? Levaram até Jesus, não levaram? Quem que Jesus fez com a mulher? E por que Paulo não perdoa esse camarada? Só quando se coloca isso Você volta Isso é o farisaísmo Farisaísmo é qualquer coisa Quem que faz? Mata Qualquer coisa? Apedreja Entrega para Satanás Não, a base do cristianismo é Jesus